O que acontece agora é que todos os pagamentos, compras e seus documentos poderão ser feitos apenas com a palma da sua mão. Essa tecnologia já está em vigor em muitos países e promete acabar com o cartão de crédito e os documentos físicos. Como é que ela funciona? Através de chip? Através da digital? Como é que é? Bem, pessoal, está aqui a notícia do portal Bunch, que fez uma matéria detalhada explicando. Na China, tendo dinheiro na conta, nem precisa mais sacar os pagamentos. Eles podem ser feitos apenas com a palma da mão. Por conta disso, pessoal, o cartão de crédito ficou para trás lá na China, mais precisamente na região do sul da China, visto que não existe lá mais a necessidade de aproximar ou inserir o cartão na hora de realizar o pagamento das suas compras ou até mesmo do saque ou identificação. Existe sim um método similar, que utiliza um chip implantado com todos os seus dados, que ao ser aproximado de um dispositivo, pode revelar desde a sua identidade até o saldo da sua conta bancária. Todavia, esse método da palma da mão não tem chip nenhum. O objetivo dele é mapear a sua mão com um tipo de biometria. A gente já tem até aqui no Brasil, nos caixas eletrônicos, quando você vai, você insere a sua mão, e lá ele reconhece a sua mão, e lá tem todos os seus dados, todas as suas contas, e aí você pode desbloquear lá no caixa eletrônico.